Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Dirty Harry, Perseguidor Implacável, filme de 1971, dirigido pelo Don Siegel e um clássico que foi responsável também pela popularização do Clint e estudo no mundo inteiro. Curiosamente, temos aqui também um dos filmes mais debatidos do Clint no meio acadêmico, seja na construção desse personagem tão peculiar ou seja nas questões que envolvem masculinidade, abuso de poder, cultura e ideologia política. E se você volta para o histórico dessa produção, vai notar diversas curiosidades. Por exemplo, o filme foi descartado por vários atores. O George C. Scott foi oferecido o papel para ele na década de 60, por exemplo. Ele achou o roteiro desequilibrado, excessivamente violento. O Steve McQueen rejeitou o Harry Callahan por conta da questão política. Ele achava o Harry Callahan muito de direita para ele. E, além disso, o Paul Newman não via viabilidade alguma para um filme daquele tipo nos cinemas. Tinha recomendado a produção para a televisão. Tanto é que a própria rede ABC consegue temporariamente os direitos de Dirty Harry, seja para uma série de televisão ou para um filme direto para a televisão, mas eles logo desistem da ideia. Porque teriam que fazer inúmeras adaptações, teriam que reduzir a violência e o filme, portanto, perderia justamente a sua essência. Então, do período de 64 a 69, esse projeto original de Dirty Harry passa por diferentes diretores e diferentes estrelas, até que eles chegam no combo Clint Eastwood-Don Siegel. Como o Clint vinha garantindo bons resultados de bilheteria e tinha a sua própria produtora, ele faz um acordo com a Warner, ele envolve a Malpasso nessa produção e, por conta disso, o Clint também tinha controle criativo. Por conta disso, o Clint volta para a primeira revisão do roteiro de Dirty Harry, porque ele tinha passado por inúmeras alterações para tornar o filme comercialmente atrativo para o grande público. O Clint quer voltar com a ideia original e aí vem um caso que é extremamente raro na história do cinema. A Warner contratou a estrela antes de contratar o diretor. Como o Clint tinha toda essa questão também criativa, ele que acaba pedindo a contratação do Don Siegel, seu velho parceiro e também grande fonte de inspiração. A história de Dirty Harry ocorre na cidade de São Francisco, quando um crime coloca as autoridades locais em alerta. Um assassino envia uma carta pedindo 100 mil dólares ou então garante que irá matar mais pessoas. Com isso, o inspetor Harry Callahan, interpretado pelo Clint Eastwood, é chamado para investigação. Desde o começo do filme, você nota que o Harry Callahan não segue aquele método tradicional de investigação da polícia. Muito pelo contrário. Ele rejeita o contato com as pessoas. Ele confia apenas no seu potencial. As suas reações e as suas expressões iniciais, por exemplo, são extremamente importantes para fixar esse investigador. Inteligente e também muito calculista. Aos poucos, nós descobrimos alguns eventos-chave que justificam esse isolamento do personagem principal. E toda vez que eu assisto Dirty Harry, eu fico surpreso como isso é feito de forma natural. Não é aquela coisa que o diretor tenta de empurrar a todo custo. Então, isso é colocado a partir de passagens extremamente bem construídas, várias delas que seriam emuladas e constantemente copiadas no gênero ação por sinal. Ou seja, a própria polícia sabe que o Harry não era aquele policial bondoso, tradicional e que também não seguia a cartilha. Após a apresentação do investigador e da trama principal, notamos a sua perspicácia ao interromper um assalto a banco, o que segue uma das linhas mais famosas de Clint Eastwood. Um dos biógrafos do Clint, que é o Richard Schickel, que é o autor desse livro que está aqui no cenário, ele define muito bem essa cena. Ele diz o seguinte, que é muito raro e difícil você precisar exatamente o momento no qual um grande ator do cinema, ele acaba se tornando uma super estrela. Só que com o Clint, acaba sendo mais fácil. Foi justamente ali, foi justamente naquela frase que marcou a sua carreira e que tornou ele, de fato, como uma das principais estrelas de Hollywood. Então, me agrada muito esse desenvolvimento inicial de Dirty Harry, também o leve traço de humor que existe durante todo o filme, baseado justamente nas ações do Harry, que, por exemplo, não quer rasgar sua calça de 30 dólares. Não dá para esconder, no entanto, que é um filme polêmico, e essa polêmica sustenta os debates contemporâneos também em torno desse filme. A Pauline Cael, por exemplo, é constantemente referenciada porque, ao discutir a moralidade do personagem, ela argumenta que, no final das contas, o Harry Callahan era, na verdade, um fascista. E, ok, você pode fazer essa leitura, se quiser. Existe, na verdade, uma linha que segue justamente essa base da Pauline Cael. Eu vi uma análise, recentemente, acadêmica, na qual constrói o personagem do Harry Callahan como um investigador lunático, esse investigador que faz a justiça pelas próprias mãos. Confesso para vocês, no entanto, que, apesar do impacto dessas frases, eu considero um tanto quanto simplista, porque elas acabam não articulando com a proposta e com a conjuntura total do filme, especialmente na relação do Harry com o Scorpio, que é o antagonista, só que não é aquele vilão tradicional das tramas policiais. Assim como Callahan, por exemplo, não é o herói tradicional. São personagens extremamente complexos. O que eu concordo, no entanto, é que temos aqui um filme político, sim. Sem dúvida. Desde cedo, nós tomamos conta que o Harry Callahan odeia todo mundo, literalmente, e ele também é um personagem preconceituoso. Então, essa misantropia, ela acaba sendo posicionada no roteiro como essencial para o desenvolvimento da narrativa. Tanto é que alguns valores fixados nos 30 minutos iniciais, eles acabam voltando para a discussão a partir de alguns outros eventos-chave que ocorrem já no encaminhamento final. Tem muito o espírito do Don Siegel aí também. É como se ele falasse o seguinte, eu não me preocupo com o que os outros vão achar desse filme. Eu tenho que seguir e manter a essência original. Eu vou seguir essa ideia e eu não abro mão. Vou dar um exemplo. Existe uma cena na qual o Harry Callahan, ele acaba falando com uma pessoa que estava disposta a acabar com a sua vida. No cinema atual, essa abordagem, por exemplo, não é levada para as telas, para apreciação do público, por possíveis gatilhos. Aliás, existem várias controvérsias recentes sobre filmes e séries que mencionam o tema, mas acabam não discutindo. Em Dirty Harry, claro que você posiciona como uma produção dos anos 70, mas tudo que o protagonista fala é o contrário do que qualquer especialista faria naquela situação de risco. E por que essa cena é importante? É que porque, apesar dos questionamentos iniciais, ali o próprio personagem explica o nome do filme e explica a sua alcunha. Eu concordo, no entanto, que parte da mensagem da trama está diretamente relacionada à masculinidade. O Don Siegel, na sua autobiografia, ele fala muito sobre isso também. E até por isso, existe o posicionamento do Scorpio como um pansexual da contracultura. Eu tenho certeza que em 2020, um filme como Dirty Harry jamais seria produzido, seja para a televisão ou seja para o cinema. Tanto é que até uma leitura contemporânea, ela pode ser prejudicada por conta dessa formatação e estrutura um tanto quanto problemáticas. E é o que eu sempre falo aqui no canal, a gente tem que contextualizar e analisar como uma produção de sua época. Mas o que acontece nesse filme é muito curioso e algo que a gente pode refletir também. Por conta dos atos abomináveis do Scorpio, é impossível sentir qualquer simpatia por ele. E isso acaba alinhando o espectador ao objetivo final do Harry, mesmo que você tenha uma profunda discordância ideológica, mesmo que você discorde também dos métodos. O segredo para essa fórmula dar certo foi o seguinte, alinhamento do Scorpio com o assassino do Zodíaco, que atormentou a região justamente naquele período. Então o filme mexe, ele manipula também com o imaginário popular, a ponto de que pelo menos por uma hora e quarenta, talvez você deixe as suas convicções políticas de lado justamente para a imersão na trama. Ao analisar as produções desse período, o professor Peter Levy tem um argumento sobre Dirty Harry que eu concordo plenamente, que ele diz o seguinte, que em suma, o filme dá conta de que em uma situação extrema, a linha convencional de autoridade não funciona, e que por isso é necessário que um agente acabe tomando liberdades para conseguir cumprir a sua missão. Por mais que você questione a moralidade dessa afirmação, e aqui nós temos um prato cheio para debate nas mais diferenciadas áreas do conhecimento, o fato é que o cinema tomou conta de princípios de Dirty Harry e acabou aplicando para o gênero ação na década de setenta, especialmente na década de 1980. E o Seagull, ele te propõe o seguinte, você como espectador pode ter a sua visão se o Harry está agindo certo ou se ele está agindo de forma errada, mas afinal de contas, o que você faria naquela situação? O que você faria com uma adolescente em risco, com crianças em risco? E é difícil encontrar um filme desse gênero com um ritmo tão bom quanto. Existem algumas pausas na investigação, nas quais temos alguns eventos secundários, que eles acabam falando muito sobre a percepção do Harry sobre a cidade, e também molda o seu caráter. Fora isso, as excelentes sacadas. Eu aprecio muito o trabalho do Don Seagull aqui, como eu falei, ele é uma referência para o próprio Clint Eastwood, e eu lamento que ele, infelizmente, é pouco valorizado, que a gente não fala mais sobre a produção do Don Seagull. Na verdade, o que nós temos são discussões de nicho sobre ele, talvez em um post em um fórum, talvez em um post em um vídeo, como é o caso aqui. Dirty Harry é um dos meus filmes favoritos desse gênero, e aí eu repito que inspirou tantas e tantas produções. Eu fico encantado quando você nota que todo o conceito de controvérsia e polêmica, na época mesmo, para a década de 70, ela pode ser debatida ainda hoje graças às decisões certeiras da dupla Seagull-Eastwood. Então eu fecho o Dirty Harry com a nota 9. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau.